Olá, bom dia! Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Sem Filtro. Eu sou a Joana. Eu sou a Carolina. E este é o podcast onde duas melhores amigas... Não, melhores amigas, não. Duas amigas de infância soltaram a reunir em Lisboa. É verdade que eu... Oh, não! Você acha que, na verdade, sempre tive dificuldade em dizer quem é que são os meus melhores amigos? Mas isso é um tema para o meu psicólogo. Que, na verdade, agora és tu. Acho que és um cato. Ah, ok, ok. Mas é isso. O que é que nós viemos aqui fazer? Nós viemos falar sobre os nossos dilemas, tentar perceber... tentar resolver os nossos dilemas e contando com a vossa ajuda aí do vosso lado e também ajudar-vos a vocês a perceber se vocês estão na linha, no caminho certo das vossas vidas. E pronto, é isso que estamos a fazer aqui. Malta, para isto acontecer de uma maneira assim mais... Orgânica! Exatamente, tiraste-me as palavras. Nós temos uma conta de Instagram para onde podem enviar o que quiserem. Chama-se Sem Filtro Podcast. Eu acho que já vamos no... Quadra... Não, eu estava a olhar para as horas. Quadragésimo quinto ou sexto episódio. Acho que já devíamos saber. Exato! E pronto, é por aí que podem enviar o que quiserem. Estou aí. Uau, estamos quase na meia centena. Já estamos assim na meia idade. Ok. Estamos quase. Estou a sentir o peso da idade. É isso. Como é que é o... Miseleite? Aquela cena do... Não. PTI? Não, PDI. Ah. Nada, esquece. Olha, mas o que é que nos traz aqui hoje? O que é que nós vimos aqui falar e tentar solucionar? É assim, eu acho que nós hoje não vamos tentar solucionar nada. Como assim? Como assim, não é? Nós aí há uns episódios atrás falámos já não sei porquê chegou aos apanhados. Exatamente. E no fim... Diz? Não, eu acho que foi porque morreu um senhor mítico dos apanhados da TVI. É verdade. Nós falámos e depois descobrimos que ele tinha morrido. Exato. A senhora daquele da... Ah, tenho que abandonar. Ah, tenho que abandonar. Vou voltar a 5. Exato. Pronto, foi isso. E então... Isso foi o despoltar de vários dias só a ver apanhados e a chorar, a rir. Exato. Foram momentos assim... Epá, hilariantes, não é? Sim. E pronto, decidimos trazer-vos hoje aqui uma espécie também de compilação daqueles que nós achamos que são os melhores para nós. Sim. Mas é assim, isto foi uma tarefa muito árdua. Eu quase que chorei de frustração porque escolher... Nós vamos fazer uma espécie de top 15 mas sem favoritos. Sem 1, 2, 3, 4, 5... É tudo ao molho e fé em Deus. Não dá. Porque é impossível escolher os favoritos. Se mesmo assim, estou a chorar por dentro porque há muitos que eu adoro e que não estão aqui nesta lista. Diga, faz favor. Primeiro diga-me o seu nome, primeiro e último. Sou Iboni. Eu amo Costa. E a senhora vem de onde? Pertenço à Oliveira das Meis. O que é que atrás cá? Uma caminhonete. Gostou-me muito aturar este barulho porque eu já soubeu da cabeça desde a quase nascença. Fui reformada por a cabeça e tenho muitos problemas. Eu nasci aqui. Há quanto tempo é que vivo na rua? Olha, menina, eu só estou em passagem, não é? Estou a analisar, está bom? É aquilo que eu vejo e gosto porque toda a gente dói-me o coração. Está bem? E agora mandaram-me para casa. E o que é que acha que aconteceu isto ir assim? Eu sei lá, se é o chinesa, o c******, não sei, menina, menina, desculpa lá, eu não sei a... e eu não sei a volta que deu aqui. Quantas vezes eu vi logo, só olha. Então é assim, eu ando aqui há 39 anos, bem da tropa, conheci aqui a minha esposa, olhei para ela e depois gostei e disse vou-te comer e comi-me. Mas também aproveito a oportunidade para agradecer já a todos aqueles que participaram direto ou indiretamente no nascimento dos meus filhos. Isto está à espera de uma boa casa e uma noite longa, certamente. Estou ali, não, 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 não. Estou ali, não. Não, não, não. Opá, mas não sei se isto vai, ficou, não sei. Eu tentei. Acho que está muito bom, Keter. Eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir se calhar... Isto foi uma boa introdução àquilo que nós vamos fazer agora. Não, prometemos que não vamos representar mais. Não, isto, não sei. Isto... Mas de certeza que isto despertou memórias em que nos está a ouvir. Os opiões podem podem divergir. E muito. Ok, pronto. Opá. Ivone, Ivone, corta. Olha como é que nós começamos isto. Isto vai ser um teu e um meu, não é? Vamos fazer assim meio... Pode ser. Sim. Então, olha. Eu vou começar aqui com com um clássico. Chuta. Que eu descobri na universidade quando eu andava em cinema na Covilhã. Porquê? Porque conheci uma pessoa que esteve envolvida neste... neste vídeo. Não, não sei. Eu vou passar aqui o vídeo. Ok. Ouvi isto? É um... Espera aí. Espera aí. Ah, espera aí. Se calhar não consegues ouvir assim. Experimenta-se. Ouviste? É, pá. Nunca se ia perceber. Ele diz Ah, mataram-me. Ah, mataram-me. Isto era... Eu acho que era da... Do Alentejo Sem Lei. Isto até foi um clipe que os Gatos de Dorento apresentaram naquilo dos Tesourinhos de Primento. E eu tinha um professor de fotografia que foi o diretor de fotografia do Alentejo Sem Lei. Então, de vez em quando eu presenciei uma ou duas vezes havia alunos mais velhos que quando tínhamos sei lá, conferências ou assim e o professor estava presente de vez em quando alguém dizia Ah, mataram-me. E tinha piada. Não é que agora veis... Desculpa. Diz isso. Acaba lá. Não, não. Era só isso. É pá. Há uma coisa que eu me lembro sempre só que isto não são isto não são apanhados isto é um bocado mau porque aquilo eu lembro-me de ver mulheres à porta dos tribunais Sim quando havia um julgamento de um caso Ai, Jesus em que elas estavam lá à porta a pessoa estava a ser julgada um homem estava a ser julgado saía já acabou o julgamento e elas diziam Assassino! Era assim Isso também se calhar é uma espécie de som tipo uma agora não me lembro se é sucursal ou se é tipo um franchise das carpideiras que em vez de elas irem para o cemitério e chorar elas vão para a porta do tribunal e dizer Assassino! Ai, meu Deus é sério Acho que faz parte do mesmo negócio É uma altura em que eu lembrava-me boas vezes disso Era incrível Isso era um bom trabalho Até o que é que deixasteis para fazer? Está ali um violador a ser julgado e pronto acho que vai sair às três do edifício E pronto eu vou para lá e vou lá a gritar 50 euros ao dia e é muito É muito trabalho bem pago Exato Continuando Continuando Um apanhado para mim muito marcante que eu me lembro de dizer muitas vezes é aquelas da umidade Deixa cá passar a umidade Dá lá um cheirinho disso Epá, é tão bom Umidade Umidade Porque a senhora está o vídeo todo a dizer umidade Não diz mais nada Espera aí Acho que está alto Está Tenho muita umidade É solto A minha canção não pode ser mais qualquer é só umidade A respeito da casa é só umidade É muita umidade Eu sigo há menos de três meses pintar Pintarmos já está tudo cheio da umidade Eu estava-me a dizer que a maior parte da vizinhança se queixa do mesmo não é? É umidade Só tenho a umidade porque não são casas para este lugar com tanta umidade Ai Jesus A maior parte das pessoas daqui da urbanização têm os mesmos problemas É a umidade Era só era pintarem isto com uma tinta que não desse para ter mais umidade É que para mim sempre foi a tinta para a umidade É que por acaso a casa de banho aqui do apartamento onde estou Sim Epá, até fica com muita umidade Olha, mas tenho olha Tenho uma solução para o teu problema porque eu aqui em casa também tenho a mesma coisa Então E o meu colega de casa faz duas vezes ao ano ele limpa as paredes da casa de banho com acho que é com lexívia E aquilo depois fica tudo branquinho outra vez como se não houvesse umidade nenhuma Ok Agora isso faz-me questionar Mas depois não podes usar a casa de banho durante algum tempo Durante uma semana não podes ir à casa de banho Exato Ou então tens que ir com uma mola no nariz que é para não desmaiares não ficares intoxicada Sabes, agora fiquei a pensar se aquilo sempre foi pintado ou se foi limpo com lexívia Ah É que eu nunca estive cá nessas alturas É isso Quando me vou embora é quando ele também faz quando eu vou de feiras assim Ok Que é para me poupar um bocadinho isso Nessa parte é simpático Pronto Prossiga, Luís Prossigo Olha, vou dizer agora um vídeo que me foi martelado na cabeça pelo meu irmão Ok Que é vou-te dar aqui o contexto É num rally e está um rapaz a filmar um carro a passar dá uma rotunda só que o carro em vez de dar uma rotunda dar uma curva mas em vez de dar a curva vai em frente E ele procede a dizer isto Tu bates mal, man Tu bates mal, man Então o meu irmão está sempre a dizer Tu bates mal, man Tu bates mal Então pronto Eu também costumo dizer Tu bates mal, man Bom Essa não conhecia Por causa disto Não conhecia Foi o Inocent de uma terra de rally Tu não conhecia como é que é possível Tu bates mal, quietas Tu bates mal Tu bates mal, man Então Next Next Eu tenho aqui um que foi aquele que eu já disse aqui neste neste mini teatro sei lá Eu não sei a quem Era isso Ai, isso é dos meus favoritos É que tem uma hora assim quase desde a sensação da cabeça E eu não aguento Eu não sei assim Não me lembro Eu acho que foi na universidade Eu também passei muito tempo a dizer isso Eu não sei assim Eu acho que me lembro de te ouvir dizer isso Pois Se calhar até já foi ir no secundário Isto é por fases Vai na volta Vai na volta e foi no secundário Mas olha queria que tu me falasses um bocadinho sobre os apanhados da TVI do canal da TVI do Porto Porque realmente Sim É um achado É uma fonte de tesourinhos Sim Epá Eu fui ver um um Reddit Sim Que para sermos sinceras foi um bocadinho a nossa base de pesquisa Sim Epá Para este episódio Dei por mim instalar o Reddit No telemóvel No telemóvel E pronto Agora já Por acaso é das aplicações que eu mais uso no telemóvel Pois Eu não Ainda estou Eu não sigo ninguém Não sei nada Não percebo nada disto ainda Mas visto que tu tens essa app e usas e pronto Ok Pronto Talvez vamos lá dar uma chance Até parecem coisas engraçadas E então eu procurei assim muito Simplesmente pus apanhados de TVI e aquilo o que eu vi naquele dia é que aquilo era um daqueles vídeos que andavam a circular nas redações É E depois no final do ano fazem uma uma compilação e mostram ou então ou então não mas houve uns que foram É porque é tão bom porque é mesmo o Portugal Ró É o este aqui é o do norte porque é o Porto Canal não é o Porto Canal é o TVI Porto Sim Mas é eu acho que o sotaque do norte ainda dá mais piada aos vídeos não sei porquê dá mais Sim Sim porque se fosses cá para baixo provavelmente não apanhavas tantas asneiras ali pelo meio É isso isso é verdade tanta vida naquelas palavras Olha tem aqui tem aqui essa pergunta que foi de há 3 anos e tem aqui uma resposta não saiu em DVD este tipo de gravações circulam nas redações e regis há anos recordo-me um dia em 98 ter visto uma da RTP o meu formador era jornalista de toda esta ação e trouxe a cassete para vermos como o erro não acontece só com os mais inexperientes pelo que vi alguém agarrou umas quantas e mandou a compilação para o Youtube portanto agradecemos a esta pessoa Muito obrigada nós queremos saber quem é que essa pessoa foi para mandarmos um autoculante sem filtro ou um choro e ser ganhido e depois está aqui um a dizer que lembro-me de alguns desses clipes serem transmitidos na TV normalmente em emissões de final de ano ou de aniversário de uma das estações faz sentido acho que também era o sentido onde eu passava para comemorar essas zonas eram fixas eu lembro-me quando eu seguia mais a TV de ver as galas que eles faziam quando a estação fazia anos e vibrava o bué com aquilo porque eles também tinham assim umas coisinhas de apanhados de apanhados e iam todas as celebridades do canal e assim se bem que eu acho que há um programa não sei se é ao fim de semana mas acho que há um programa também depois do jornal ou durante o telejornal ou o jornal da noite não sei qual é o nome em que há um jornalista que também faz uma compilação das gafos daquela semana ou daquele mês é sim são mais gafos políticas acho eu ele faz assim um apanhado giro de vez em quando vejo quando vou a casa de pessoas com televisão pois é ainda não tenho eu tenho é no telemóvel não é agora coisa com as visitas exato exato mas vamos continuar o top não a lista bora bora agora sou eu acho que sim olha então eu agora vou aqui para um que também invadiu as nossas vidas em 2011 onde é que nós estávamos em 2011 11º ano exato 11º que é o olha os aviões lá atrás ah isso não é de um moço na praia é um rapaz que está deitado na praia e diz buenos dias matosinhos eu vou pôr só aqui um bocadinho que é para as pessoas relembrarem do que estamos a falar vamos bom dia bom dia matosinhos estamos aqui na praia espetacular alto alto está mesmo muito calor estou muito a informar em mim estou fazendo uma reportagem não estou a falar para a câmara só vamos é bom vou continuar aqui na praia e depois até já até já até já vracio 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 ai lindo opa eu que eu lembro este tipo de vídeos são os vídeos em que nós nós conseguimos dizê-los do início ao fim com todas as pausas tudo aquilo super ritmado igualzinho ao original é incrível olha agora que falas nesses vídeos assim eu não sei se é do mesmo moço mas há um acho que é um açoriano sim que eu nunca me esqueço dele dizer há piores ah pera o há piores e e quando dizem up yours eu lembro-me sempre up yours há piores deve haver piores é aquele do que vai à América e vai a uma cena e pede e as pessoas dizem small big or small e ele não é small é coca-cola é esse é esse opa esse também era fixe na altura não sei se ainda é um youtuber praticante opa mas sim este do olha os aviões lá atrás também foi algo que eu disse muitas vezes e de forma a irritar muitas pessoas eu disse o há piores há piores há piores há piores ok então chuta lá agora um teu o meu é o é o da consulta às 5 vou ter que abandonar tenho uma consulta às 5 ou às 5 e meia isto é a nossa humilde a nossa humilde homenagem homenagem exato ao senhor que faleceu agora recentemente e que continua nos nossos corações como um dos homens épicos míticos dos tesourinhos dos apanhados do porto é verdade não sei se reparaste mas ele pisco o olho no final é verdade é o senhor tu imaginas ter um incêndio à porta de casa e olha desculpa eu vou para uma consulta não posso até que abandonar porque o homem estava muito relaxado não achas? devia ser daquelas consultas marcadas há meses e que ele não podia mesmo falhar sim não podia portanto a casa que se lixa precisa de saúde casas há muitas casas há muitas opa coitada do senhor bem next agora sou eu sim olha eu este vídeo é muito recente deixa-me ver tem quase um milhão de visualizações é muito recente e não é um vídeo eu rio-me mas por dentro choro choro ou quer dizer pronto rio-me de tão desconfortável que é que é aquele vídeo do já obtive essa informação ai 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 que é um senhor claramente mal da cabeça ele tem ali problemas sérios graves exato e exato obrigado a TVI por nos dar este tesouro não não foi 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 a TVI já estava pensando isto foi um programa da manhã uma coisa assim e supostamente a mãe dele morre alguém vai dizer ao senhor que a mãe morreu e ele disse ok e vem para a cama e depois vem a irmã que diz olha a nossa mãe foi assassinada e ele disse obrigada já obtive essa informação mas depois foi uma coisa ainda piora exato é que a irmã teve um acidente exato e depois aí é que foi uma informação dramática exato que informação dramática mas por acaso este vídeo é fixe porque deu origem a dois ou três gifs que eu de vez em quando uso em conversas que é o que informação dramática e eu já obtive essa informação tens de mandar isso na gifs ainda estava a pensar nos stickers eu acho que há no whatsapp 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 não sei qual é ah mas sim é um vídeo que opa faz rir mas depois se pensares um bocadinho é um bocado assustador pensar que há pessoas assim descompensadas no mundo há piores sabes há piores há piores olha agora vou pôr aqui onde é que está está aqui operadora próxima ok ok e depois quando foi para saber o resultado passado três meses eu percebi que ele disse que eu tinha uma apetite e eu virei para ele e disse o que é super eu tenho uma apetite e ele então imediatamente eu não entendi que eu tinha apetite e se não eu disse ele não tive uma apetite e eu então fiquei assim um pouco desconfiada que a gente falou que tinha uma apetite agora cortou-o para trás a dizer que não tinha tido uma apetite ficou assim sem uma normal ela a passar a mão no cabelo eu fiquei com a médica de família porque gosto muito da médica de família e disse eu quero que a senhora me peça uma janela que passe isso se não é assim e isso não é normal ficou na médica e pediu as janelas e fiz as janelas e ela disse que já lá confia também que tens uma grande para ti te ver para ti te ver ver oh meu Deus é lindo porque ela ela come parte das palavras ela come sílabas e letras acabei de decidir agora que até ao final deste ano quero decorar isso tudo para conseguir dizer da forma que ela diz para estar aqui em loop não te esqueças é da mãozinha que depois vai ali à frente eu na véspera de Natal vou tentar decorar isso oh meu Deus uma cantíssima patite sabes que esta aqui esta aqui é uma das mais old school que eu me lembro de alguém me dizer ah sim lembro-me no básico isto estar muito na berra da patite acho que foi uma altura em que estes vídeos da TV e Porto tiveram assim um boom ou se calhar foram para a internet também quer dizer nós também quando é que o YouTube começou foi em 2006 a ser mais para o 2006 sim foi quando eles foram para o YouTube eles explodiram eu sei que tinha muitos colegas que começaram a a falar da patite e destas coisas todas mas eu é engraçado que na altura nem dei muita atenção a estas coisas eles diziam ah tenho uma patite e eu está bem pronto tens a patite está bem eu lembro-me da Maria dizer de como ela dizia era bem engraçado a Maria também dizia mas agora sim agora percebo que devia ter dado mais atenção porque isto é espetacular olha saudades da Maria era fixe que ela viesse para o Natal não era? não sei não temos falado quer dizer mas não podemos combinar nada mas coiço não é? não digas isto nunca digas nunca oficialmente senhor agente nós vamos ficar em nossas casas acho que claro sempre em casa sempre 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 em casa mas então qual é que é o teu próximo? o meu próximo continua na onda do último que é apanhados da TVI do programa da manhã da Cristina ok a gente gosta muito da Tinita e este aqui é sobre um homem que estava descomposto então e aquela senhora que começa a dizer uma cena começa a dar o seu depoimento e depois diz não não foi assim eu vou só passar o início para tu oh pá isto é tão bom é sempre as pessoas do norte não sei porquê isto é das das paredes que encontrou o corpo e como é que foi? ah eu estava em casa sozinha quando me apercebi não foi assim eu estava em casa sozinha e dei-me na cabeça vir ao moinho pesar-me pesado é no outro dia estava a falar com o meu colega de casa o que é que aqui é o moinho? será que é a aldeia? tipo onde é que ela se foi pesar? pois o que é o moinho? é porque eu pensava que era uma espécie de terra mas como é que uma pessoa se vai pesar no meio do nada não é? então mas será que ela tinha uma balança no moinho? mas eu acho que ela diz moinho é moinho é moinho eu percebi moinho hum bem malta se vocês já verem o que é que ela está a dizer digam-nos porque eu tenho esta dúvida já há algum tempo ela chama-se Tiziana ai não a repórter é que se chama Tiziana Xavier peraí há uma parte linda que ela diz certezamente não era não sei o que deixa eu ver se eu eu fui lá levada e vi uma tipo uma cabeça uma cabeça vi um embrulho tipo uma cabeça e umas orelhas olhei para o lado do rio e vi e vi sempre parei-me com isso e verifiquei pareceu-me um homem com uma cabeça com a cabeça e as orelhas olhei para cima para o vizinho e chamei chamei quatro vezes ele não me ouviu esta parte é muito boa chamei quatro vezes e ela não me ouviu eu fui por volta das quatro da tarde quatro horas em ponto eu chamei o vizinho quatro vezes ele não me ouviu eu entrei em pânico comecei a tremer o que fazer? e te parece tipo um monólogo lindo entrei em pânico o que fazer? tenho que esperar para o marido marido eu não sei de meia eu nunca sei nunca sei eu continuei a vigiá-lo sempre se são temos que apreir a parede tem um homem na levágua e diz ele assim para mim que estás tola é um porco ou uma ovelha eu disse não é um porco nem uma ovelha certezamente é um homem pronto não ponho mais nada porque isto é a melhor parte não não é um porco ou uma ovelha certezamente certezamente é um homem oh meu Deus este vídeo sempre me me deixou curiosa porque ela parece que tem aquilo tudo muito bem ensaiado ela estudou bem a lição estudou bem o depoimento oh meu Deus e não é deixa-nos assim para atrás mas ela porque é que ela tem o depoimento ali todo decorado e quando se engana volta atrás hum é é é estranho não é? é estranho não é? é agora que estamos a falar de vítimas mortais há um que eu acho que não disse naquela cena do início que é que eu lembro-me de ver este mas já já era mais crescida e de Maribué em que é um bombeiro que está a ser entrevistado aham e a repórter diz assim em que estado é que estava a viatura e as duas vítimas e a senhora diz assim a vítima mortal estava mortal já e depois e depois e depois fica assim bem que a vaca e diz vamos ter de repetir isto outra vez ele se não dá eles estão-se ali a rir opa é que eu também diz isso é que não acaba aí depois ele diz começa outra vez e diz daí tendo resultado um ferido ligeiro e uma vítima mortal a vítima ligeira foi evacuada para o hospital de Barcelos e a mortal esperou pelas entidades para fazer o levantamento deixa eu dizer a vítima mortal já estava mortal opa ai meu Deus eu rimo sabes isto pode acontecer a qualquer outro certeza que se eu fosse repórter também dava com cada calinada ai meu Deus a sério o que eu morri na altura tão bom mas então certezamente que este é dos meus favoritos ah sim também também é bem engraçado o que fazer ah outra que eu vi há bocado e que é bem engraçado também é aquele em que deve ser o neto que convence a avó a ir com ele no carro ah e ela diz que é que é para ele ir devagar e então ela vai vai senta-se né vai sem cinto e vai ali a desvobinar a dizer o Sênes o teu pai está à espera quero um desumidificador disso e daquilo sabes que eu acho que ela é mãe dele do rapaz não sei também nunca percebi qual era a relação familiar o teu pai está bem está bem deve ser a mãe então já fiquei cuidada da avó não sei pronto talvez talvez ela vai ai 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 e depois ele começa a andar bué depressa e ela António António e a dizer bué bué c****** pelo meio desculpa o pai é tão engraçado a sério e ela o tempo todo sem cinto e a dizer ai eu meto no meu cabelo ai 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 António pelo tom de voz dela ela parece que está a mandar lixar toda a gente está bué da chateada mas ela está só nós para a boca dela ela está a se rir sabes que há pessoas que têm esse tipo de personalidades são personalidades fortes eu não conseguia já viste é mesmo bem engraçado deixa lá para um bocado ai já viste estar todos os dias com essa senhora em casa ai deve ser tão ai opa mas olha deixa-me só dizer uma coisa Manuela sabes que esse é o segundo vídeo com ela porque há um outro vídeo anterior acho eu acho que é anterior em que ele vai com ela num jeep e fazem aqueles troços de terra em que andam tipo sobem colinas elevadas e mais não sei o que está aqui está aqui eu acho que esse é o primeiro porque ela depois há uma parte em que ela diz hoje não vamos hoje não vamos andar de lado porque nesse vídeo ela anda de lado acho que é é é é mas este aqui é o melhor o do António deixa ver deixa ver só é o mal só é o mal é sim boa doce parece uma casota nunca vi um quadro assim nunca vi isto isto o da parte do vento olha vai devagar vai 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 vou mais à vontade agora o vento olha vai 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 me f*** com a biela vai vai ai opa 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 Só o vidro Só o vidro, mas continuou Cheio de lá na volta O carro é descapotável Sim, porque ele abriu a capota Desde que estou lá em casa Desde que estou lá em casa O que será? É o António É o António Pronto, já parei Mas olha, este tipo de pessoas é bom São aquele tipo de pessoas boas Para se ver através de vídeo Porque na vida real Essa pessoa ia me sugar a energia toda Achas? Eu acho que sim Sempre para falar boeda alto Sempre com aquela energia Ai, Jesus Uau Pois, imagina o Natal e assim com ela Eu até acho que podia ser engraçado Ah, pá, deve ser engraçado de uma vez por outra Mas... Mas sempre Sempre, sempre Eu acho que deve ser desgastante E a furar nos tímpanos Sim, principalmente esses Talvez, não? Porque nós já falámos disso De ficar com os ouvidos a doer E a cabeça a doer Quando estamos com pessoas que falam algo Às vezes na minha família Os decibéis já vão lá para cima E nós temos que dizer Vá, vá, agora vamos falar um bocadinho mais baixo Um bocadinho mais baixo Para os meus deus gritar Então, pessoas do norte devem ser Jesus Ali tens mais algum aí? Tenho, tenho mais quatro Ok, vai Diz logo dois Que eu só tenho aqui mais um E... Ai não, dois Então, este é um dos apanhados da TV em Porto Que... Pelo qual me apaixonei Recentemente E é o homem do chão, 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 chão Que, ó pá, não sei Isto é maravilhoso É um homem que é gago E está... Está frustrado Com... Com... Com a autarquia Exato E aqui vai ele Isto é dia-noite Sabe qual é roubado? É a mesma coisa Puta, só um É para isso Depois é para aquilo É para aquilo Um prato Ok, nem a cama Bora É para aquilo Os senhores Todos os meus Os senhores Todos os meus Eu vou ter que pôr outra vez Os senhores Todos os meus Os senhores 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 Opa Coitadinho do homem É que ele está Meio-me lixado E depois Coitado Com o gaguejo Ai, mas é tão bom Os meus senhores São os mesmos Ai, que bom Eu já pus o detox Ao independente? Não Não Isso também Mas é bom Estás na tua lista? Não, aqui não Mas meta YOLO Isto é o nosso episódio O nosso podcast Nos fazemos se quisermos Foi há pouco O correio até foi atrás dele Era um rapaz Toxão independente E não é muitos E não são poucos Bastantes Olha, mas que achou Uma cena Eu já não me lembrava Desse vídeo Mas Nos últimos anos Eu dei-me com pessoas Eu agora não sei Quem é que foi Mas dei-me com pessoas Que diziam muitas vezes isso E não são poucos Bastantes Sim E mais uma vez Acho que a Maria também dizia isso Era a Maria É capaz de ser Mas eu sei que cá em Lisboa Também já mudei com muitas pessoas Que diziam isso E agora A rever isto É que eu percebi Que vem daqui Ele foi lindo Mete outra vez Só para eu me rir mais um bocadinho Ok, ok Sim, senhora Sim, senhora Foi há pouco Foi há pouco O correio até foi atrás dele Era um rapaz Toxão independente Roubos E não é muitos E não são poucos Bastantes Não é? Bastantes Ai, que bom Mas este não estava na minha lista Mas era para ter passado Acho que eu há bocado A menção honrosa A primeira menção honrosa Do episódio Então, um que também É bem marcante para mim É o do Diga um Eu isso aí digo muitas vezes Também digo muitas vezes Ai, que às vezes Discussões Vá, discussões Conversas ou assim Sim Eu lembro-me bem Diga um Diga um Diga um Espera aí Eu vou pôr Mete aí Diga um 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 Futebol Não sei como é que esse homem Ainda não teve um AVC Ou qualquer coisa assim É que ele está mesmo passado Esse e os outros todos Que estão nesses programas Da bola Jesus Isto é muita emoção É muita emoção Eles vivem aquilo mesmo Intensamente Intensamente É pá Diga um Segais Então, agora vamos aqui para um clássico De universitários Que ainda não tivemos aqui Ok Acho que precisamos de uma representação De jovens Representes Delatadas e assim Este aqui também Também ficou depois no língua português Entrou Entrou Isto não sei de quando é que é Mas é É do nosso tempo de De secundário Barra universidade Este é um clássico português Estes vídeos sempre fizeram parte do YouTube Português Os filmes dos bêbados Nas caimas E nas latadas Está razão E este é um belo exemplo Há um que eu vi ontem Que era também numa festa assim Dessas Parecida E a moça fala Pergunta-se sobre Vila Real Ou assim uma coisa E a moça estava a todos é A todos é E diz que Eu disse algo parecido com isto Só tenho uma palavra a dizer Afasta-se dela Põe as mãos Ao lado das orelhas Mas um bocado afastadas E começa a fazer Para frente e para trás Sem dizer nada E a dançar ali com as mãos Acho que nunca vi esse E ela pergunta Então Mas não disse nada Eu só vou dizer isto E faz outra vez a mesma coisa Oh meu Deus E não disse nada Depois há aquele clássico Dos cacá-pedra Também Acho que não conheço Há sim uns Opa As pessoas já estão todas bêbadas Tudo Tudo minado E pronto É tesourinhos É dar com pau Diz mais um Vou-te dizer um Este aqui Este aqui está no meu top 5 De certeza Ok E nem é um apanhado É mais um acontecimento Na televisão portuguesa Mas pronto É um vídeo no Youtube Que eu adoro ver Que é Quando o Hermano José É o último roda da sorte E o Hermano José De casar cabedal E caçadeira na mão Começa a dar Tiros contra os eletrodomésticos Que estão em jogo A sério Eu não conhecesse Sim Isto é épico Eu vou-te mandar Isto é épico Isto é o meu Spirit animal O Hermano A mandar Tiros de caçadeira Contra Uma panela de pressão Eu descobri isto Também acho Na universidade E Lembro-me sempre disto Lembro-me sempre Deste momento É verdade Como é que alguém Consegue fazer isto Ah deixa-me mandar-te agora Como é que alguém Consegue fazer isto Pronto Só o Hermano Lá está Só o Hermano É que É o nosso ano Se calhar Parece que ainda gosto mais Quanto é que isto é Em quatro minutos É o programa todo Mas Mete 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 Tipo Um minuto e dois Ou se não sei Um minuto e cinquenta Mas eles viram a imagem What the heck Mete-o Um minuto e cinquenta Tens aí um bom Um bom tiro Ai Jesus A sério Ela mandou-me um tiro Sim Ela mandou-te A brincar Ela mandou-te Contra todos Os eletrodomésticos Estavam em prémio Isso era o tipo Do preço certo Casaca Me dá Loucos de sol Ah o que fala Parece Parece Ai eu tinha parado Oh meu Deus Então Ok eu não conhecia Este é o vídeo Daqui um bocado Aliás Daqui um bocado Vou ver todos Aqueles Do Reddit Fogo A chicar o dia todo A ver Não vou fazer mais nada Mas olha Tu não tens imagem Nenhum Pai não? Meu não Só tenho A menção honrosa Que eu gostava Até de passar A gente já teve O verá Mas fogo é bem engraçado Então eu agora Então eu vou dizer Qual é o meu número 1 Ok Este é Provavelmente o meu número 1 Porque Também entrou Quando estávamos no secundário E eu sei que eu passei muito tempo A A imitar este vídeo E ainda continua Um clássico E É mesmo muito bom Que é o Do Tatos Beto Choriças Isto impactou A minha vida Quando saiu O Do Tatos Beto Choriças É É maravilhoso Eu vou pôr aqui um bocadinho Para as pessoas relembrarem Põe 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 Está bem 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 O Ades está chuveca Não é? Está Porque aparelho Está te fechou Olha O Pais Para mim É tão É tão nostálgico Está Tatos Beto Choriças Eu sei que já uma vez Pus uma descrição No Instagram Que era isso Está Tatos Beto Choriças Para quem não conhece este vídeo É basicamente Um rapaz Um neto Que está No alpendre De uma casa Talvez a da avó Não sei Está deitado no chão De cuecas Com uma ressaca valente E está a avó A falar com ele O primo a filmar E a avó Uma daquelas senhoras Também do norte Super porreiras Está tipo Tipo A oferecer-lhe porrada Mas por outro lado Tem um humor Bem engraçado Bem caricato Só que o neto É super desagradável Para a avó Tipo Manda-lhe As neiras E o caraças Mas ela leva Aquilo tudo na boa E tipo Percebe-se que ela também Sabe dar ali Uns bons chafanões É Ela também deve É tão bom Porque depois tem a parte Do O teu tio também nunca Como é O teu tio também nunca Já não sei Sabes que é Nada desta vida Nada desta vida Opa Espera aí Como é que é É isto aqui Ó Márcio Ó Márcio Ó Márcio O teu tio também nunca Sabes o que é Que é nada Desta vida Ó meu Deus Ai Não seja malcriado Ninguém te está A tratar mal Vale É muito bom Está de chover de choriças Agora eu O neto na linha Bem E passamos agora A menção à rosa Vamos à menção à rosa Para encerrar Este Episódio Ok Eu pá Eu acho que nós Nós já passávamos Mais que o tempo Não é Sim Mas nós Não nos podemos esquecer Do Lidl Que Teve em altas Agora esta semana É verdade É verdade Isto foi Isto foi O fenómeno O fenómeno Exatamente É assim Óbvio Eu confesso Que Eu fui ao Lidl De Sete Rios Porque não consegui Ir ao Darganil E não tinha meias Só tinha t-shirts Eu mandei o meu pai Ir comprar meias do Lidl Lá em Arganil Foi Não sei se ele o fez Mas Mas eu Eu queria ir comprar Não queria pedir à minha mãe Só que estou com um dilema Porquê? Porque neste momento A cena do Lidl Já está tão mainstream Que o meu corpo Já começa a A reagir De forma contrária Eu já estou Tipo Isto já não me está A suar bem Já está aqui Isto já está demasiado Pimba Assim muito Muito azeite Breja Mas já está muito azeiteiro Eu já não estou a gostar Desta conversa Por isso já estou De pé atrás Com isto Da marchandise Do Lidl E Mas não queria Porque o Lidl Está no meu coração É pá Sou uma alfaça do Lidl Eu Eu adorei Os memes Tudo É pá É que Depois já não era só o Lidl Até já Começaram a aparecer Sapatilhas Da Segurança Social Ah é Sapatos Do Pingo de Roça Eu vi isso Helicópteros Do Lidl Ó pá Sério E tu sabes Tu sabes que esta Merchandise começou como Acho que foi uma partida Do dia das mentiras Que o Lidl decidiu Foi Fingir que tinha Tinha roupa Membro da marca Lidl Aham E depois como As pessoas gostaram tanto Tiveram Uma adesão Tão Tão forte Tão Grande Eles decidiram mesmo Fabricar Uau Uau Mas eu vi que Há sapatilhas Ou ténis Como dizem cá em Lisboa Sapatilhas do Lidl No LX À venda por 500 euros A cima da cena Ainda não fui procurar Mas já vi parangonas Disse Parangonas Headlines É isso que eu quero dizer Bem mas então Mete aí a Anabela de Malhadas Oh mas eu já me tinha esquecido Que era essa Avisão Arrasa Ai até O meu coração É mais de 4,5 kg Como é que pode ser 3,7 e 20 Anabela Tem que ser Mais de 4,5 Mulher Ah tu dês Queres e dês Então isso é Mais de 4,5 Não Então Anabela Tem que aumentar Um momento Um momento Ainda na imagem dei E a Anabela já está Eu digo que é mais de 4,5 kg A Anabela diz 3 kg E não sei o que É complicado Assim não dá Anabela Vamos lá ver se Aceitam um pouco as ideias Para ver se ficamos Definitivamente Com o seu paltito ou não Já nos disse com quem jogamos Ainda não dei mais A imagem de ajuda Mas vou dar agora Mais de 4,5 kg E entre 4,5 kg E 4,650 kg Eu fui à porta Não sei o que Deixa eu ver A cama da frente É incrível Vamos Toma nota E a vez fica com atenção O que eu lhe digo 3,5 kg Opa Sério Anabela Impossível Sim É mais 4,5 kg Oh Jesus Nunca pode ser 3 e tal Que isso é menos de 4,5 Exato 4,5 kg Ah 3 kg Oh meu Deus Anabela Você é um ponto 3 e tal 3 e tal É menos de 4,5 Tem que ser mais de 4,5 3,5 kg Opa Mais de 4 Mais para a frente 3 e tal Anabela Você 3 e tal Não Não Anabela Não pode ser 3 Anabela 2 Anabela Você está-me a fazer Transpirar É mais de 4,5 Anabela Mais de 4,5 Então tem que ser 3 ou 2 Opa Anabela Anabela 2 e mais de 4 Mulher 3 3 Mais de 4 8 Anabela Jesus Tenha calma Tenha calma Mais de 4,5 Eu acho que esse foi para mim Eu tenho a calma O fixe é ela rir-se Tipo Mais para a frente Anabela Mais para a frente Anabela Eu acho que ela não sabe Que o 4 Vem a seguir ou a 3 Ela está desorientadinha da vida Anabela E ela Como se nada fosse Continua 3 3 e Oh meu Deus Anabela Ela não sabe o que é que é mais Pronto Pronto 4,520 Pronto Anabela Pronto Está feito Fogo Está bem Está bem Está bem Vá Vá Deus Deus Vá Deus Fogo Isto custou Isto foi Isto Testa uma pessoa O homem O homem Portou-se super bem Eu não conseguia Quer dizer Se calhar não Eu também me começava a rir Oh Anabela Não Anabela Oh meu Deus Epá E é isto E é isto Acho que acabamos em grande Com a Anabela Sim Acho que sim Estamos aqui para si Anabela Para ajudar no 4,5 É que até eu já fiquei confusa Mas é 2 ou 3 Vem Hoje Jaquetas E aves Aqui Só para ti Wow Wow Energia Sim Aqui Só para ti Vou Descer Eu já sou De frente Da cabeça Eu já sou Legenda Adriana Zanotto